que situação a que ponto cara chegou né morava em um palácio com inúmeros empregados um cartão corporativo para gastar sem limite parecia aqueles caras né que se deu bem na vida e bancava tudo para todos bancava motocicletas cavalgadas aí o cara de repente perde a malata e dá nisso aí pegando táxi contando as migalhas a essa altura ele está chorando você já tá sem a mulher né porque a mulher foi para os braços dos demais que vida triste a que ponto chegou camarada e ainda vai voltar a ser preso hahaha